O dia no Campori começa muito cedo e depois de um bom desjejum preparado por cada equipe, é hora de ir para as atividades. O dia no Campori. O dia no Campori, em Oshkos, não há como ficar parado. Físico, mental e espiritual são estimulados durante todo o dia. Partindo de ontem à noite, que foi a abertura daqueles momentos especiais espirituais, de motivação espiritual, a gente vê uma multidão como aquela de tantos mil desbravadores de todos os lugares do mundo, em línguas diferentes, mas cantando louvores com o mesmo sentimento de adoração. Isso é fantástico. E quando a gente anda por aí e vê a programação, tudo o que está acontecendo, a gente vê a alegria de encontrar desbravadores de todos os lugares e o sentimento de saber que aqui nós estamos aprendendo a como ser fiéis como o Daniel. Meu nome é Evelyn, eu sou de Brasília, do Clube Bandeirantes, e eu estou realizando um sonho em estar aqui. Meu nome é Melissa. Meu nome é Ivana. Somos da Associação Paraguai. Forever Fightful! Meu nome é Gabriela. Eu sou Hayley. E nós estamos de Lake City, Florida, Estados Unidos, América. Queridos, nós sabemos que Jesus está voltando. Então se você está no Clube dos Travadores, aonde quer que você esteja, saiba que este ministério é um ministério abençoado por Deus. Através dele você pode, além de receber para si mesmo, também compartilhar com os outros. Então fique firme, que juntos um dia nós vamos fazer um grande Campuri no céu. A emoção de estar no Campuri como esse? Ah, é demais! A gente está muito feliz. É um sonho! Primeira vez em Oshkosh, para nunca mais esquecer. Professor, saudade do Brasil? Muita saudade, mas que esse tanto de brasileiro que está aqui é muito bom. Isso é um sonho, a realização de um sonho. Estou muito contente. Muito obrigado! Valeu, gente! Palavras não são suficientes para expressar o sentimento de estar em um evento como este, mas hoje foi só o segundo dia. Então continue conectado, porque amanhã estaremos de volta.